Salve Motocas, salve Chico, salve inscritos aí, pessoal que acompanha o canal do Chico Sepulveda Eu queria começar esse vídeo agradecendo o espaço aí Chico A oportunidade aí de eu contar um pouco da minha história e apresentar o meu canal aí para os seus seguidores Meu nome é Robson Veloso, sou do canal Motocando Moro em Ribeirão Preto, cidade do interior do estado de São Paulo Tenho o meu canal no YouTube desde 2015 Peço desculpa a vocês pelo barulho, estou gravando perto de uma rodovia, eu moro aqui próximo Eu tenho o meu canal desde 2015, começou sem muitas pretensões, gravando viagens do meu motoclube Coisa simples E eu fui pegando gosto, cada vez mais gostando dessa brincadeira, acabou se tornando um pouco mais sério aí Passamos a fazer vídeos de test-ride, de mecânica, de dicas E passei a acompanhar o canal do Chico Sepulveda na metade do ano passado para cá Adorei a forma com que ele faz isso, uma forma simples, uma forma direta e sem medo de expor defeitos ou pontos negativos de motos Eu achei isso muito interessante, seja uma pessoa de grande personalidade mesmo Então queria agradecer ao Chico, dizer que eu me espelho na sua maneira de fazer vídeos para tentar fazer o meu dessa forma também Essa daqui é a minha companheira, minha CG 160 Adquiri ela na metade desse ano aí Eu já tive oito motos, sendo quatro Yamaha, quatro ondas Eu vim de uma Teneré 250, onde eu tive grandes aventuras com essa moto Fiz grandes viagens Fui para a Serra da Canastra Viagens tops com a Conde, que é um lugar lindo também E agora eu estou com essa CG Fan 160 E estou com a pretensão de adquirir uma outra moto Vai ser uma surpresa aí Estou com o negócio quase fechado Eu acho que vai ser uma boa aqui para o canal para eu poder fazer pequenas viagens E coisas do tipo Enquanto essa daqui vai ficar apenas para o meu dia a dia Então roda bastante Então eu preciso de uma moto mais econômica De uma manutenção mais em conta Certo? Esse adesivo aqui representa muito para mim Que agora em 2019 eu tive a oportunidade lá em Interlagos Fazer test ride em três motos Andei em uma Ducati, uma Harley Davidson, uma Kawasaki Motos que dificilmente eu teria acesso para poder estar fazendo o teste Aqui na minha cidade E mesmo assim poder andar em Interlagos foi fantástico Foi uma experiência incrível Tem os vídeos lá no meu canal Quem quiser passar lá para dar uma olhada Foi uma coisa que representou muito para mim Eu achei que esse adesivo veio a calhar muito aqui na minha moto Eu tenho um curso básico de mecânica Então muitas coisas da minha moto De manutenção eu gosto de eu mesmo estar fazendo Na garagem da minha casa Tenho um vício enorme com ferramentas Todo mês eu tenho que estar adquirindo uma ferramenta nova Então eu gosto muito disso Trocar coisas simples como trocar relação As pinturas mesmo da roda da minha moto Que eu que fiz Quando eu tinha Teneré Trocar relação, trocar fluido de freio Filtro, vela Essas coisinhas mais simples eu adoro fazer em casa Gosto de filmar e poder estar passando Mostrando Para os meus seguidores O tipo de ferramenta que eles vão precisar O que eles vão fazer Alguns cuidados que tem que tomar Então esse é um pouco da Da rotina aí do meu canal Eu Eu aprendi a gostar de moto Graças ao meu falecido pai Que me deixou aí esse ano Que em 2000 Em 2000 não Quando eu tinha 14 anos Naquela época que você não precisava Nem mesmo usar capacete A gente voltando de Serrana Que é uma cidade próxima aqui de Ribeirão Preto Ele tinha um XL1 250 Ele simplesmente encostou a moto no acostamento Eu com 14 anos E E me passou a moto Eu vim pilotando essa moto no acostamento Devagarzinho, obviamente É De Serrana até Ribeirão Preto Sem capacete, sem nada Outros tempos, né É Uma loucura grande que ele fez Mas que aquilo me despertou uma paixão Muito grande por moto Quem me conhece Quem é meu amigo conhece pessoalmente Sabe que eu respiro Motos Então Essa é um pouco da Da minha história aí Fica aqui o Meu canal Motocando Esse é o logo dele Quem Puder Fica à vontade Dá um pulinho lá no canal Assiste alguns vídeos Se gostarem Se inscreva Mais uma vez Chico Beijo no seu coração Obrigado por essa oportunidade Obrigado por ceder esse espaço Para eu poder estar contando minha história E apresentando meu canal aqui Para os seus seguidores Cara Me espelho muito em você Valeu galera Tchau 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 Tchau